Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Ai, eu sou o Pepe. Que delícia aí, Pepe. Você tá feliz? Nossa senhora, você passa... Sabe quando você, tipo, você tá numa expectativa? Vai lá, você ficou a semana inteira chavecando a morena no WhatsApp? A cremosa, na tranquilidade. Daí você fala, porra, quando eu ver, vai ser show. Você passa a semana inteira lá, só no papo. Só imaginando o que você vai fazer. Chega na hora, ah, bosta. Porcaria. É isso aí, o Silvinho, é isso aí. É o maior broxol do Brasil, né? Mas bom, ó, se liga. O Rafael fez um vídeo agora lá no canal do Corinthians. Eu vou soltar daqui a pouco, vai sair junto. Vai sair. Então já acabou aqui, pode ir lá assistir, se inscreve lá, tá certo? O link tá aqui na descrição. Que quando completar 20 mil, vai ter presente pra vocês, camisa de presente. Fechou? No meu do Santos também tá link aqui na descrição. Chegando a 30 mil, falta mil, cara. 900 e pouco no meu. A gente vai fazer também. Beleza? Então, eu vou fazer naquele lá que você participou. Sim. Você pode comentar lá, deixar o arroba do Instagram lá. E nesse que vai sair agora sobre o pós-jogo do Corinthians e América. Você comenta nesse também que vai ser as duas, tá? Daí eu vou sortear, eu falei, 10 da noite no meu Instagram, eu vou sortear as duas. Se bem que eu acho que essa segunda é melhor deixar pra amanhã. É, deixa eu render lá. Eu vou, a primeira eu vou sortear hoje. Tá. Então você vai lá, escreve só a arroba do seu Instagram ou da sua rede social e algum comentário com relação ao vídeo pra que o algoritmo não exclua o seu comentário. Beleza? Beleza? Exatamente. Então, beleza. Vai lá. Bom, vamos falar aí do jogo do Corinthians versus o América, tá certo? A gente fez um jogo agora, eu fiz um pós-jogo agora há pouco, falando do PSG. E eu vou usar mais ou menos o argumento. É a mesma coisa. Vamos lá, primeiro de tudo, cara, com todo respeito ao América, você receber o América em suas dependências, a sua obrigação é pra você vencer. Ainda mais com o elenco que o Corinthians tem. No jogo... Claro, tá em montagem e tudo mais, não justifica duas vitórias em 11 jogos em casa do Silvinho. Nada justifica. E ainda assim, o Corinthians tá em sexto lugar com 30 pontos. O Corinthians podia estar no G4, tranquilo, hein? É, graças... Não, os últimos três jogos, três empates de 12 pontos. Sim, nove. Nove. Fez três, cara. Olha onde que poderia estar agora. Três vitórias que o Corinthians pegou, botou no G5 e jogou fora, cara. Eventualmente os empates podem acontecer, né? Mas a gente vai falar... São três jogos que você observou na tabela, você não pode deixar de ganhar. A gente vai falar do jogo em si, do jeito que o Corinthians joga. No jogo do PSG, eu usei um argumento pro Pochettino que é o seguinte. Quando tem certos técnicos que eles só funcionam em times emergentes. Que é tipo assim, o Kik Stengen, por exemplo. Ele vai pro Barcelona, ele não funciona. Ele vai ter problema com os caras, ele não vai conseguir organizar o elenco, vai ter problema de ego com os caras, vai ficar abaixo dos caras. Já ele vai pra um Valencia, vai pra um Betis, ele vai fazer um baita de um trabalho. Por quê? Ele vai dominar aquele ambiente, tá? Então, às vezes o cara vai funcionar num time médio emergente. Mais ou menos o que o Rogério Senna fez com o Fortaleza e não conseguiu fazer com os outros times. Por ego. Porque no elenco do Fortaleza ele chegou e ele era o cara. Aí ele consegue dominar e ser o cara e conseguir fazer um time forte, competitivo. Por enquanto ele é esse perfil. Eu olho pro Silvinho e vejo quase a mesma coisa, só que o Silvinho tem uma ressalva. Mas o Silvinho não é treinador ainda, Eduardo. Ele não tem formação de nada. Ele tem lá o FIFA Pro, lá tirou, fez a prova lá do Enem, lá dos técnicos da Europa. Tem o papel, mas ele não é técnico, cara. Olha o que ele fez no Lyon lá, durou 13 jogos. Tá durando aqui, não sei porquê. Não faz sentido, ele é péssimo. Ele é pior que o Cristóvão, ele é pior que o Jair Ventura. Pior que o Jair Ventura? É, porque o Jair Ventura pelo menos ele tem o sistema dele. Ele é técnico. O Silvinho não é nada, nada. Ele é um cara que joga o colete pra cima lá e manda os caras jogar. E aí se não é o Juliano aí, não tem nem essa arrancada. Essa arrancada com o colete pequeno que teve aí, desde que o Juliano veio. Bom, eu quero dar parabéns também pro Gabriel, que conseguiu ser expulado. O último lance do jogo, numa falta no meio do campo, que sim, ele mereceu o amarelo porque deixou o cotovelo na cara do maluco. Não precisava ter feito nada e conseguiu ainda brigar com o juiz depois e ser expulso. Tá de parabéns, viu? Porque ó, essa foi demais. Mas os corinthianos pelo menos estão falando pra mim que tá tudo certo. É isso aí que eles queriam mesmo? É. Então, beleza. Mas agora vamos ver, capaz dele não botar o Xavier também, nem com o Gabriel expulso. Bom, mas o jogo do Corinthians é o seguinte, cara. E aí por falar que eu tô de fora, então parece mais analítico. Cara, uma coisa que me incomoda muito vendo o Corinthians jogar é o Fagner, ele não passa do meio de campo, basicamente. Ele virou um zagueiro pelo lado direito. Pô, o William hoje tava marcando junto com o Fagner lá atrás, Eduardo. Então, é isso que eu vou falar. Porque assim, cara, você pega um time forte hoje, cara, tudo bem que ele chegou com o Renato Augusto no banco também, que eu achei uma bosta. Mas tá na hora de jogar, né? Já tá na hora. O William já tá um mês treinando, o Renato Augusto já tá dois meses aqui, já tá condicionamento físico. Não é possível que ele não aguenta jogar. Mas beleza. Já tá 19 dias, não é isso? É, que seja, cara. Ah, sim, pode falar. Tava em pré-temporada, ele não tava sem jogar, ele já tava em pré-temporada no Arsenal. Tava treinando. Então, já chegou em forma, caramba. Então assim, já aguenta jogar. Aí você olha pro time. Beleza, com todo mundo disponível. E ele tem todo mundo disponível. Ele tem o Renato Augusto, ele tem o Roger Guedes, ele tem o Juliano, ele tem o William disponível, ele tem o Fagner, ele tem o time muito bom disponível agora. Aí ele pega os dois caras. Pô, esse lado direito, quem não queria ter? Você olha pro lado direito e fala, caramba, quem vai ter um lado direito tão da hora? O Flamengo. Nem tanto. O lateral do Flamengo não é tão bom quanto o lateral do Corinthians. Entendeu? Então assim, é um time muito forte. Aí você pega esse lateral direito e fala, caramba, agora o lado direito aí vai reinar, mano. Se com o Fagner e o Romero foi monstro, imagina com o William junto no lugar do Romero. Só que não. E fora que ainda tem até uma reservinha boa agora que o Mosquito, né? Pois é. Aí você, aí vai pro jogo, o que acontece? O William, em vez de ser atacante, ele virou assistente de lateral. Assistente do Fagner, que é outro que é, botaram uma corrente no pé do Fagner e não pode sair de lá. Ele ficou preso na defesa. Sempre foi um baita de um escape pro Corinthians, sempre foi o Fagner. É quase o melhor meia do Corinthians sendo lateral. Pois é. E aí ele perdeu tudo que ele tinha pra oferecer. Ele segura lá e fala, se vira, fica aí, não sobe. Ele marca bem? Marca bem. Marca bem. Só que a grande diferencial do Fagner é a subida. Não é nem o cruzamento, porque ele não é um grande cara pra cruzar. Mas assim, é um cara que chega ali armando pelo meio. Ele vira mais um meio campista. Aí você olha pro Tec e fala, caramba, beleza. Se ele meter três zagueiros aí, porque o João Vitor vira esse zagueiro do lado direito, que nem o Mancini tava fazendo, por exemplo. É, é o que tava funcionando com o Mancini. Quando o Mancini pôs três zagueiros, o negócio começou a andar um pouquinho melhor. Foi ali que começou a dar algo, ó, tá evoluindo. E aí chegou o Silvinho, aquele papo das linhas de quatro, que ele gosta de dar de quatro, fazer de quatro e tudo. E não mudou mais. É o cara que deve ter o esquema dele. Só dane-se, se vire. Não sabe fazer outra coisa sem sair do padrão que ele aprendeu na escolinha dele de técnico. Pois é. Aí assim, os técnicos têm suas convicções. Mas vou dar um exemplo do meu, porque é legal, ó. O cara, ele chegou, ele viu o time. E aí eu falei, o bom técnico, ele vai olhar pro elenco que tem, vai tentar entender as características e moldar o jeito dele nas características. Ontem ele foi no 3-4-3. Porque ele entendeu que o time vai funcionar com três zagueiros. Ele gosta de jogar com três zagueiros? Não é a preferência dele. Ele falou. Mas ele entendeu, observando o elenco, que o time deve jogar nesse jeito, porque é o que eles têm a oferecer. Tem muito zagueiro bom, que tem boa saída de bola, então ele desafoga os laterais. A mesma coisa serviria pro Fagner. E você teria essa desobrigação de ter o Fábio Santos titular. Porque ele não precisaria marcar desse lado. Você poderia ter três caras. Entendeu? No fim do primeiro tempo, ele tava lá falando pro Fábio Santos, pro Roger Guedes voltar pra segurar o Fábio Santos ali, que depois no segundo tempo ele se virava. Isso é brincadeira, mano. Você contrata os caras desse tipo aí pra marcar lateral junto com você? É, então. O Corinthians contratou jogadores, independente da parte financeira, tecnicamente, contratou jogadores pra resolverem o jogo. E eles estão jogando pra trás. Ainda assim, durante o jogo, o Corinthians criou muitas chances. Criou goleiro, virou o Gordon Banks lá. Mas o Cavicchioli é muito bom, cara. O goleiro da América é muito bom. Vai uns dois anos aí que tá jogando muito bem, cara. Ano passado ele jogou bem também. É um muito bom goleiro. Olha, São Paulo, presta atenção, goleiro bom aí pra vocês olharem. Se botar o Volpi ali contra o Corinthians, ele vira o Gordon Banks também. Mas assim, tem um time de jogadores que é pra resolver e ele não consegue. E aí vem os caras que estão abaixo. O Jô muito abaixo, o Gabriel muito abaixo. O Jô não se explica por que o Jô tá no time do Corinthians ainda. Por que que todo mundo sai? Sai o William, sai o Renato Augusto. Sai todo mundo? Não sai o Jô. O cara aparecendo na geladeira enferrujada no meio do campo, cara. É isso, Rafael. Vamos respeitar. O Renato Augusto entrou lá, que seja, morto lá. Fez o pivô melhor que o Jô. Chutou uma bola na trave. Ele quase fez dois gols. Chutou outra. Quase fez dois gols. E o Jô não faz nada. Então já que é... E quase perdeu o gol lá, né? Bota o teu Renato Augusto lá. No gol do Júri. Ele vai fazer mais coisa do que o Jô. O Jô não faz nada. Daí tem setorista do Corinthians no Twitter. Nossa, a importância de Jô nesse jogo está sendo fundamental. Todos os meio-campistas jogam a bola pra ele para receber depois na parede. Ah, porra. Eu acho que eu vejo outro jogo. Eu sou um completo imbecil, cara. Não sei. Olha, Rafael. Não vou discordar que você é um completo imbecil. Não, tudo bem. Eu também não discordo. Mas, pô. Concordo? Não, mas assim, ó. O América jogou bem também, tá? Dentro das possibilidades do América. Mas no primeiro tempo. O primeiro tempo foi bom. O primeiro tempo foi legal. No segundo tempo, o América foi nada. É, no segundo tempo o Corinthians meio que dominou assim. O Zara te jogou demais no primeiro tempo. Ele é bom, cara. E assim, você olha pro Corinthians criando e fala que é pouco perto do que esses caras têm pra oferecer. Então, a gente sempre fala, é apesar do técnico que eles fazem isso. Não é por causa do técnico. Ainda vai entrosar um pouquinho, melhor. Condição física vai melhorar. Mas, se não tiver alguém pra comandar, não adianta eles melhorarem fisicamente. Melhorarem o entrosamento. Não adianta ele não botar pra jogar nas posições certas. Não adianta. E olha, quando a gente fala disso, a gente pode usar muito bem o exemplo do Flamengo. Olha o mesmo elenco do Flamengo com o Rogério e olha o mesmo elenco do Flamengo com o Renato. É, com o Abel também, sei lá. É, então. Olha o desempenho dos caras. Tudo bem que quando era o Abel, depois que chegou o Jorge Jesus, chegou o Gerson. Chegou mais uns caras, né? O Felipe Luiz. Chegaram com o Jorge Jesus. Então, foi depois da saída do Abel, mas mesmo assim. Agora, olha o Rogério e o Renato que tem o mesmo elenco. Olha o desempenho dos caras. Talvez o Corinthians seja no mesmo esquema. Se o Renato tivesse vindo pro Corinthians, ele ia pegar esse elenco aí agora. Né? Ia acabar pegando esse elenco. Ia dar um bom. Mas, não veio. Então, assim. Talvez seja a hora de olhar pra isso. E pegar um técnico que saiba lidar com esses caras ali. E outra, eu não vejo o elenco do Corinthians com esses caras problemáticos. Não. De derrubar técnico e o caramba. Eu nem acho que eu não sei o que isso. Ah, mas vai chegar uma hora e os caras falam. Pô, a gente joga. Sim. A gente manja. E o cara tá, sei lá. Prendendo. Você vê que o cara... Não, você vê que o cara tá perdido alguma coisa, alguém tem que fazer. Se o Duílio não fizer, vai esperar o quê? Vai ser o jogador. Aí eu sou a favor mesmo. Pô, você sabe que os caras jogam demais. O cara tem um, sei lá. Dá uma Ferrari também, que tem muito nego ali, que tem uma idade um pouquinho mais avançada. Tem um Porsche usado. Um Porsche 2011, Rafael. Um Porsche 2011. Show. Tranquilo. E você consegue dirigir um Porsche, cara? Sim. Não, mas assim, você olha pro elenco do Corinthians hoje. O elenco do Corinthians tá entre os quatro. O elenco. Tá entre os quatro principais do Brasil. Porque acabou ganhando até uns reservas. Tipo, o Watson se machucou lá. O Gabriel Pereira, o GP, começou a jogar bem agora, de novo. O Mosquito também. O Mosquito, o Xavier. Pô, querendo ou não vai. O Cantilho. É. Fim com o elenco bom. Daí hoje o cara vai me tirar o Juliano melhor em campo e bota o Luan. Daí você ajuda. Como que você ajuda um cara desse? Luan Guilherme. Tudo bem que foi uns 40 e pouco segundos. Mas não é assim, né? Tá bom, mas o Luan tá cansado. Você se incomoda. O João não tava cansado? Pois é. Ele não aguentava mais cinco minutos? Pois é. Eu acho que tem muito o que fazer e tem pouco recurso pro treinador. Eu acho que ele simplesmente não tá preparado. Ele pode até ser um puta treinador na frente, mas hoje não. Quem sabe aqui em uns 10 anos. É. Bom, mas eu quero saber a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários. Vai lá no vídeo do Pepe. O link está aqui na descrição. Eu soltando já já. Tá, já. Pode soltar, Pepe. Pode soltar agora. Que já tá saindo já aqui e já vai fazer também. Vou fazer na capa enquanto grava. Então, beleza. É isso aí. É isso aí. Então, vai lá, se inscreve, assista. Vai lá no Melo dos Santos também. Saiu o pós-jogo de ontem, o Sofrência de mais um 0x0. Meu Deus. Tamo junto. Meu puta merda, bicho. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijão, queijo, gente. Tchau.